Queridos irmãos sacerdotes, querido Romeiro, querida Romeira, você que está aqui e você que nos acompanha através da nossa televisão, através dos meios de comunicação, da rede social, momento da gente se alimentar da palavra de Deus. Esta palavra que vai gradativamente esclarecendo a nossa fé, purificando a nossa mente. Se eu perguntar para você, se você acredita em Deus, nem precisa dar resposta. Eu sei que todos vocês vão dizer, eu acredito em Deus e é por isso que eu estou aqui. Mas nesse tempo pascal, até a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, eu acho que a grande pergunta que a gente deve se fazer não é se eu acredito ou não em Deus, mas em que Deus que eu acredito. É fácil falar Deus, mas vocês sabem que a gente que invoca Deus para matar o outro, a gente que invoca Deus para roubar, a gente que invoca Deus para dominar, para impor regras, regrinhas em cima das pessoas, facilmente o nome de Deus é invocado para a gente se encher de poder, de autoridade, de arbitrariedade e dominar, às vezes todo um grupo humano, todo um povo e até cometer crimes. Ou conquistar poder político, ou achar que Deus me abençoa e eu conquisto o poder econômico, fico rico, esse é o Deus que eu gosto. Minha gente, está aí a história de Santo Estevão, um dos primeiros sete diáconos, certamente imaginamos nós um jovem, que pela pregação dos apóstolos, pelo testemunho dos apóstolos, ele aceita e ele acredita em Jesus ressuscitado, e que esse Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. E essa fé se transforma para ele num serviço. A missão daqueles primeiros diáconos era exatamente essa, a pastoral da caridade, não permitir jamais que algum irmão, alguma irmã passasse fome naquela comunidade. E para isso eles foram ordenados diáconos. No entanto, Estevão, na prática da caridade, do seu jeito de ser, daquilo que ele falava, da fé que ele anunciava, ele recebe também a oposição, a perseguição, a rejeição, das autoridades religiosas, que falavam em Deus, mas pensavam em outra coisa. E queriam acabar com aquele grupinho de cristãos. E é impressionante, como a experiência, a fé em Jesus ressuscitado, faz com que esse jovem não tenha medo das consequências. E pelo contrário, ele tem coragem de jogar na cara daqueles seus perseguidores, para dizer, vocês não aceitaram, vocês não acolheram Jesus como enviado de Deus. E vocês mataram Jesus, assim como seus antepassados já tinham matado outros profetas. Aí o fanatismo religioso falou mais alto, tomaram pedras e apedrejaram Estevão. E ele não morre sem antes, imitando Jesus, dizer, Senhor, não atribua a eles esta culpa. Ele perdoa os seus assassinos, morrendo. Ao lado dele, assistindo a cena, estava ali um outro jovem chamado Saulo, testemunha da morte de Estevão. E talvez, essa experiência de ver aquele jovem ser assassinado, começou a mexer no coração daquele outro jovem, que um dia vai se tornar Paulo, apóstolo. Evangelho, é o grande discurso do pão da vida. Capítulo 6 de São João. O povo continuava interessado em que? Milagres. Jesus já havia multiplicado os pães, agora ele escorre atrás de ele. Que sinal, que milagre você faz para a gente acreditar em você? E Jesus, Ele não está disposto a ser objeto de shows, de milagres. E Ele vai dizer, eu vim até vocês, como um alimento, como um pão, para saciar uma outra fome, não só para encher a barriga de vocês, é a fome de paz, a fome de justiça, a sede de amor, de união. Eu, vim do Pai, para alimentar. E vocês estão interessados em penas e encher a barriga? Em levar vantagem? Em ganhar dinheiro? Em comodidade? Nosso Senhor, Ele sente o quanto aquele pessoal, absolutamente, acaba rejeitando a sua mensagem. Rejeitando o mistério que Ele traz de Deus, para aquelas pessoas, não o aceitam como filho de Deus, porque Deus deve ser alguém poderoso, capaz de fazer o que quer, que impõe uma porção de leis e regras em cima das pessoas, que diz que roupa que tem que usar, como que tem que cortar o cabelo. E Jesus vem, manso e humilde de coração. Jesus vem, dando uma preferência, um amor, exatamente para aqueles que, visualmente, aparentemente, não valiam nada, nem para a sociedade, nem para a religião, nem para Deus. São os preferidos de Jesus. Leprosos, coxos, aleijados, que todo mundo julgava castigados. Prostituta, pecadores. Então, vocês vejam que, o jeito de ser de Jesus, como de Estevão, é rejeitado. E eles continuam, falando, nós cremos em Deus, mas naquele Deus, que tem muitos trovões e raios, e que eu gostaria muito que castigasse esse fulano, esse crano, talvez até o meu vizinho. Esse Deus que eu gosto. Esse Jesus, manso e humilde de coração. Esse Jesus, feito pão. Eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Eu acho, queridos irmãos, que na nossa caminhada para Pentecostes, vamos ver, será que eu, tenho essa fé em Jesus ressuscitado? Como tiveram os apóstolos, como teve Estevão? Será que eu sou capaz, essa fé em Jesus ressuscitado, é capaz de dar-me força, coragem, para ser coerente com a minha fé? Para aceitar esse Deus que se fez carne, veio habitar no meio de nós, que passou pelas dores, pela rejeição, pela morte, mas foi Ele que o Pai ressuscitou, é Ele o enviado de Deus. Os outros enviados são falsos. Quem mais que deu a vida por nós? Quem mais que derramou o sangue pela nossa salvação? Tem algum outro líder religioso que fez isso? Líderes religiosos, ao longo de todos os séculos, e hoje em dia também está cheio, esparramado. Nenhum deu a vida por você, por mim, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que veio para provar, demonstrar o quanto o Pai nos ama e nos amava. Aquele que veio ser o sinal vivo da misericórdia do Pai. Aquele que veio dizer para nós, eu vim para que todos sejam salvos, e não só este ou aquele grupinho. É esse Jesus, não contente de ter assumido a nossa carne mortal, frágil, capaz de sofrer, morto, ressuscitado. Ele ainda tem essa loucura de querer ficar no meio de nós, para dizer, aqui está esse pedaço de pão, sou eu. Coma, e você vai ter a vida eterna. Mas me aceite como enviado do Pai. Não venha atrás de mim apenas para ter show de milagres, apenas para os seus interesses. Una-se a mim na caminhada da vida. Porque quem me segue, quem toma a sua cruz e vem atrás de mim, não termina na cruz. Termina na ressurreição, termina na aleluia, termina na vitória. Como Jesus foi vitorioso. A gente pede a Deus, que nos dê algo dessa fé. O meu Deus é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. O meu Deus é aquele que ressuscitou Jesus, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu creio que esse Jesus está presente neste pão consagrado. Porque Ele me ama, Ele me acompanha. E Ele não me deu esse pão consagrado para ser adorado, homenageado, fazer procissão. A primeira finalidade, Ele está dizendo para mim, tome e coma. É para você se alimentar de mim, é para você viver em mim, eu vou viver em você. E você vai ter a minha vida, a minha paz, o meu perdão, a minha luz. E não tenha medo da morte, porque quem come deste pão viverá eternamente. Seria tão bom que nós cristãos, mais ainda, nós católicos, minha gente. Buscássemos vivenciar uma fé, em que deixássemos de lado, como aquele povo do tempo de Jesus, o interesse no pão, encher a barriga. O interesse no meu emprego, o interesse na minha saúde. O interesse no meu sucesso, o interesse no meu bem-estar. E a grande preocupação da gente fosse, eu quero viver em Cristo. E quero que o Cristo vive em mim. O resto, se fizer sol, graças a Deus. Se chover, graças a Deus. Se eu estiver vendendo saúde, graças a Deus. Se estiver doente, graças a Deus. Se tudo correr bem na minha vida, graças a Deus. Se tiver alguns pedaços difíceis, graças a Deus. Eu estou com o Cristo, Ele está comigo. O resto a gente vence. A gente supera. O duro da vida, é viver sem essa presença de Deus no coração. E nos deixamos levar então, pelos demônios da ganância. Da luta pelo poder, da disputa, da competição, dos nossos vícios. Aí nós somos criaturas altamente infelizes. Porque isso é começar a construir o próprio inferno, já aqui na terra. E não há como herdar a vida eterna, quando a minha aposta, a semente que eu estou semeando, são sementes de maldade, de malícia, de ganância, de mentira, de corrupção. Cada um vai colher, cada um vai colher aquilo que está semeando, aquilo que está buscando. Se a sua fome, se a sua fome, é fome de paz, fome de paz, fome de justiça, fome de amor, e você busca isso. Deus, Deus vai saciar essa fome, e já começa na Eucaristia. Mas se a minha fome for de ganância, de bens materiais, de luxo. Você vai viver e vai se saciar dessa fome por toda a eternidade, porque nunca, jamais, o seu coração vai estar satisfeito. Faça, meu irmão, minha irmã, que a sua fé em Jesus ressuscitado, seja a marca registrada da sua vida, como foi de Estevão, de Pedro, de Paulo. Eu creio em Jesus ressuscitado. E para mim é Ele o caminho, a verdade e a vida que me manifesta o meu Deus, Pai de infinita misericórdia, Deus de toda a consolação. Não usa essa expressão, que a gente usa, ah, Deus é um só. Não, não é. Há muitos Deuses enfiados na cabeça de gente, que pratica maldade, esse Deus não existe, ou esse Deus é uma outra coisa, menos o Deus de Jesus. E veja, a Santa Missa. É tão bonito ver vocês reunidos aqui, participando da Santa Missa. Mas eu queria que você acreditasse em Jesus, porque esse mesmo Cristo, que na consagração nós sacerdotes tornamos presente aqui no altar, é o mesmo que está lá na sua paróquia, na sua igreja. Por amor de Deus, valorize essa presença. Valorize. Busque na sua missa o seu encontro com Jesus. A palavra que Ele me dá, que me ilumina. Esse alimento que toda semana eu tomo e me ajuda a atravessar uma semana toda, sendo bom, sendo justo, tendo paciência, perdoando, ajudando, sendo solidário. É esse o caminho da nossa paz, da nossa felicidade. E é isso que Nossa Senhora mais deseja para você. Ela quer que você volte para a sua casa, querido irmão, querida irmã, cheio dessa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Cheio desse Deus que Jesus manifestou no seu corpo, na sua palavra, nas suas obras e continua manifestando em cada celebração em que nos reunimos para cantar o nosso Aleluia. Tenha uma fé cristã bem firme, não a confunda com outras propostas, não a misture facilmente. Podemos respeitar todas as crenças do mundo, podemos conviver com tudo quanto é tipo de fé. Mas a nossa fé tem que ser bem clara, bem iluminada, bem específica, porque eu creio no Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o Cristo é aquele que morreu na cruz por mim, que ressuscitou e que se tornou o pão da vida para saciar a minha fome de amor, de paz, de justiça, de liberdade. Nossa Senhora que já conquistou tudo isso, que ela coloque esse anseio, essa fome dentro do seu coração e ajude você a chegar a Pentecostes assim, bem aberto, para que o Espírito Santo que deu aquela compreensão profunda a Pedro, a Tiago, a João, a Estevão, ele também me dê essa compreensão de fé, de eu abraçar Jesus e ser fiel com Ele até a nossa eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado!